A pideira dá ultimato a cerca de 40 famílias para abandonarem suas casas. Pelo menos 27 pessoas morreram num acidente de aviação na província do Limpopo, na África do Sul. Nadadores sul-africanos dominam no arranque da décima edição do torneio internacional, Golfinho Sprint. Muito boa noite. Continuam a registrar-se muitos acidentes envolvendo carros e comboios nas passagens de nível na linha férrea que liga Tete e o porto de Nakala. Os caminhonistas são os principais envolvidos. O corredor de Nakala compreende uma linha férrea de 912 quilômetros e parte da província de Tete até Nakala Velha e desde que iniciaram as operações de transporte de carvão mineral, registram-se muitos acidentes nas passagens de nível, envolvendo viaturas e comboios. Este é Manjong e aconteceu por volta das 19h da última quinta-feira na província de Uniaça. O caminhão com 300 sacos de cimento saiu de Nakala e tinha como destino a cidade de Cuamba. Tudo já é uma quebra está aqui. Mas o motorista como é que está aí? Ele está normal ali. Mas ele conseguiu contar o que aconteceu? Até agora ainda não fiz encontro com ele, porque ouvi dizer que está no esceptário, mas houve um pequeno ferimento só assim. E porque o caminhão praticamente já não se pode recuperar, o que estão a fazer estes técnicos é dividi-lo em pedaços para levarem as carcaças e tirarem daqui. Isto significa um prejuízo não só em termos do cimento que ficou perdido, mas também este veículo que praticamente já está inutilizável. Cenários como estes repetem-se em vários pontos das províncias de Tete, na Ampula Iniaça, com prejuízos sociais e econômicos, uma vez que, nesta linha, circulam comboios de carga e de passageiros. Os acidentes nas passagens de nível constituem um dos principais problemas que a empresa Corridor de Desenvolvimento do Norte está a enfrentar ao longo do troço que sai de Tete, nas minas de Moatiz, até ao porto de Nakala. Tudo porque muitas das vezes os motoristas não obedecem à obrigatoriedade de paragem, porque quando a composição passa, essa paragem significa mais ou menos 15 a 20 minutos para poder passar o comboio que transporta carvão mineral, que leva mais ou menos 120 vagões. As imagens são de Célio Mugaveia, Ricardo Machava, STV. A PRMD teve no distrito de Vanduzzi, província de Manica, 10 transportadores de passageiros por alegado à tentativa de suborno a agentes da Polícia de Trânsito. A Polícia de Trânsito desencadeou uma operação ao longo da Estrada Nacional nº 7, a qual incidiu sobre os transportadores de passageiros. A mesma resultou na detenção destes condutores que faziam sua estrada, maior parte, sem licença para o efeito. Os detidos tentaram, sem sucesso, corromper a polícia no valor monetário, que varia de 100 a 500 medicais, para se livrarem das infrações que lhes eram, ou seja, que lhes foram amputados. Refiro-me à falta de carta de condução compatível, falta de licença, bem como a falta de ficha de dispensão. Os motoristas que caíram nas malhas da polícia, por tentativa de suborno aos agentes da PT, dizem estar cientes de que não podem transportar passageiros, são devido ao licenciamento, mas justificam que o fazem para sustentar suas famílias. Eu mantiro mais de mil medicais, entreguei, só pedir-me ajudar, não me deixar levar até lá, porque são registrações, eu sou chefe de família, não sei o que. Mas sabe que a sua viatura é exclusivamente de carga e mesmo assim está escrita que é proibido transportar passageiros, mesmo assim? Eu sei isso, só que nós não temos como, forma de ver, eu tenho família enorme. Não tem salário? Tenho salário. Fui apanhado na quinta-se, sim, com dinheiro no livrete. E para você chegar a ponto de colocar dinheiro no livrete, o que estava em falta na sua viatura? Licença, seguro. A polícia diz que vai intensificar atividades de fiscalização rodoviária em Manica, uma ação que tem em vista a redução de sinistralidade rodoviária. Cerca de 40 famílias residentes na zona de expansão do bairro Undunda, na cidade da Beira, temem que as suas casas sejam demolidas pelo Conselho Municipal da Beira, depois de terem sido notificadas para, no prazo de 24 horas, abandonarem as suas casas. O Conselho Municipal da Beira diz que os munícipes em causa estão equivocados. Parte das famílias que construíram suas residências de forma desordenada e ilegal nos últimos cinco anos na zona de expansão do bairro Undunda estão desesperadas desde a última quarta-feira, depois de terem recebido notificações do Conselho Municipal da Beira para, em 24 horas, abandonarem suas residências porque seriam destruídas pelo município, sob a alegação de que as mesmas foram erguidas numa área reservada para a construção de uma escola. Entretanto, os munícipes em causa reconhecem que as construções são ilegais. Não tem documento? Nada. Não tem. Como é que chegou a ter esta zona? Como chegou a ter esta zona para construir? Quem lhe deu o espaço? Cheguei em casa de guardar. Nós, quando viemos aqui, começamos a pegar esses terrenos, essas zonas aqui. Nós começamos a construir nossas casas e, há um mês atrás, fomos prometidos para poder tratar os documentos acerca deste terreno. Então, nós deixámos os nossos documentos, o contato, tudo como deve ser. Eu já pus minha casa, já construí minha casa em boas condições. Com a promessa daquilo do presidente, com aquela segurança que aqui ninguém vai me tirar. Fomos dados 48 horas para vir destruir as nossas casas. Agora, hoje em dia, estão a me enxergar, pessoal. Por quê? Vamos viver aonde? Toda a população vai viver aonde? Procura um sítio e nós vamos viver. A bancada da Felima na Assembleia Municipal da Beira, que deslocou-se em Dunda nesta sexta-feira, para se enterar do problema, exortou o município a encontrar outras formas para solucionar o mesmo. Se, de fato, existe essa necessidade de construir escolas, que é o benefício dos próprios, é necessário que entrem em conversações ou iniminizem, porque o município tem direito de terreno. O Conselho Municipal da Beira, através do seu vereador para a área de construção e urbanização, disse que as notificações em causa não fazem referência a estimulações. Este espaço é para a construção de uma escola comunitária. E as pessoas invadiram o espaço. As notificações é imediatamente para as pessoas poderem trazer as documentações que identificam que estas pessoas estão a viver lá legalmente. Albano Caris explicou ainda que o município estudará depois, caso a caso, consoante a documentação que foi apresentada pelos visados. Refira-se que a área em causa é a mais vulnerável a inundações na cidade da Beira e o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades já tinha alertado para estes munícipes serem retirados desta área. Vivem aqui cerca de 5 mil pessoas. O negócio da madeira está a dividir os membros da Associação dos Operadores Florestais em Tete. Alguns madeireiros acusam o presidente de facilitar a venda da mercadoria a pessoas próximas. Entretanto, o presidente nega todas as acusações. Vários madeireiros têm-se amutinado na Associação dos Operadores Florestais de Tete para protestar contra alegados prejuízos causados pela atual direção da agremiação, eleita há pouco mais de um ano. Os madeireiros em causa alegam que a direção está a dificultar a comercialização da sua madeira, priorizando a mercadoria de um grupo com fortes ligações ao presidente da organização. Temos contas com parceiros e não conseguimos pagar as contas com parceiros porque temos dificuldades por causa do nosso presidente, que ao invés de ajudar o associado ou o operador, ele prejudica o operador. Ele tornou esta associação como casa dele. Não conseguimos o mercado. Por quê? Também perseguem os chineses. Não podem comprar madeira porque eles também estão a fazer formas que podem ser grossistas. Até hoje, só as pessoas cortaram a madeira, ainda não conseguem entrar porque não há mercado. Desde que ele tomou a posse como presidente da associação, só criou prejuízos para os certos madeireiros. Não certos, todos. E neste momento, só são cinco indivíduos que estão a se beneficiar do valor que é de um fundo do ministério ou do investimento. Entretanto, o presidente da associação desmente todas as acusações e diz que a queda do negócio da madeira resulta das restrições impostas pelo governo. Temos o fenómeno chineses que não saem do mato por causa de um cura. Sua Excelência, Ministro de Terra, decidiu não exportação daquele produto por singulares. porque usam a comunidade. Essa comunidade já havia gasto os seus esforços, tinham esse produto no campo. É ali onde o metadeiro disponibilizou de 5 milhões de meticais num projeto para recolher o produto e entregar-o ao Estado. e ser somente o Estado a exportar esse produto. Mas o valor são 5 milhões, não chegou para todos. Aguardava-se, no entanto, que recebessem mais outros fundos para serem abrigentes. Como estão sem exportar nem vender a madeira, é dali que há esse barulho todo. Os madeireiros contestatários estão a preparar dois abaixo-assinados para submeterem ao Conselho Fiscal da Associação e outro é o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural na qualidade de reguladores da exploração de florestas. A corrupção e o branqueamento de capitais figuram na lista dos principais fatores do enriquecimento ilícito em Moçambique. A falta de eficiência do sistema de registro predial e automóvel dificulta as investigações de casos de enriquecimento ilícito. Desde 2014, que o enriquecimento ilícito tornou-se num tipo legal de crime previsto no Código Penal Moçambicano. Entretanto, são raros os casos de enriquecimento ilícito que foram levados à Justiça. A Procuradoria da cidade de Maputo diz que não se trata de impunidade. impunidade e justiça apontando para as dificuldades na investigação do fenômeno. O problema se coloca justamente nesta busca de elementos de prova para consubstanciar este fato. Nós estamos a falar de um país em que o sistema de registro ainda não é eficiente. Nós temos dificuldades de registro, por exemplo, predial, o registro automóvel. Eu não posso ir a uma conservatória de registro predial solicitar o patrimônio que determinado sujeito tem. Só pelo nome é preciso levar lá o número de polícia, depois do número de polícia ir ao Conselho Municipal buscar. É um processo demorado, mas não é um processo impossível. É um processo demorado e que tem que seguir muitas outras diligências para poder fazer-se esta prova. Depois temos também a própria não obrigatoriedade do registro. O registro não é obrigatório no nosso país. A magistrada aponta para o brancamento de capitais e corrupção como os principais fatores do enriquecimento ilícito. A nossa experiência em termos de processos de enriquecimento ilícito não é muito vasta, mas temos alguma suspeição que podem ser proventos vindos da corrupção, de brancamentos de capitais e até de outros tipos legais de crime. Porque esta pessoa não vai produzir a riqueza do nada. Certamente há aqui atividades que ele foi exercendo ou até o simples fato de não declarar os seus rendimentos para o Estado. Então o Estado não cobrou aquilo que eram os impostos devidos e ele ficou com este patrimônio para si. A procuradora-chefe da cidade de Maputo falava durante a reunião nacional do Gabinete Central de Combate à Corrupção, realizado esta semana na capital do país. 25 agentes do CERNIC acabam de ser formados em banica em diversas matérias criminais. Pretende-se com a formação muni-los de conhecimentos para que possam conduzir investigações e esclarecimento célere de eventos criminais. Trata-se do primeiro curso de reciclagem e investigação criminal onde durante os últimos três meses os agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal, baseados em banica, foram munidos de várias matérias, com destaque para noções fundamentais de direito, entrevista e interrogatório, inteligência criminal, direito processal penal, direito criminal, instrução preparatória, identificação e registro policial, técnica criminalística, tática criminalística, direito administrativo e ética e ideologia profissional. Ainda durante a formação, foram ministradas palestras relacionadas com a falsificação de moeda ou metical, combate à corrupção, lei da probidade pública, valores éticos e ideológicos, patriotismo, prevenção e combate à subtração de veículos e prevenção e combate de tráfico de drogas. O diretor nacional adjunto do CERNIC, que discursava no encerramento do referido curso, instou aos agentes a desdobrar as suas ações para o combate cerrado à criminalidade, ao mesmo tempo que os apelou a afastarem-se da corrupção. Caros colegas, ao partarem por esses princípios, obviamente, devem abster-se de práticas corruptas, sobre as quais manifestamos a nossa veemente repulsa e repúdio. Outro sim, privilegiem cada vez mais uma coordenação profícua com as outras instituições de administração da justiça que concorrem para a prevenção e combate à criminalidade. Pela primeira vez, uma linha de transporte de energia de mais de 200 quilómetros está a ser feita com base em cabos produzidos em Moçambique, o que vai minimizar os custos do processo de eletrificação do país. As obras da linha de 235 quilómetros que saem de Quamba para Marupa, no Niassa, contam pela primeira vez com matéria-prima produzida no Parque Industrial de Beluluane, na província de Maputo. Trata-se destes cabos de transporte de corrente elétrica, o que para a EDM constitui mais-valia, pois vai reduzir os custos de eletrificação rural, que é uma das apostas do governo de cobrir em 100% até 2030. E a EDM naturalmente dá primazia a que nos projetos existentes e futuros o material seja de referência local, neste caso da Midal Cables. Qual é a mais-valia disso? A mais-valia é em termos de ter rapidamente o material no site, para além de as próprias alfândegas terem, tem a questão dos pagamentos adicionais de importação de equipamentos de fora. Este projeto compreende a construção de uma nova subestação em Marrupa, que estará ligada a esta de Coamba. Inclui na sua componente a distribuição de energia para o norte de Uniança, bem como para Balama e Namuno em Cabo Delgado, devendo permitir mais de 25 mil novos clientes ligados à rede pública. Na visita que nós tivemos, disseram que a linha tanto próximo ano está dentro do prazo, vai ficar pronta até o próximo ano. E vai ser uma desvalia, porque esta linha aqui, duas coisas, ela vai reforçar aqui a capacidade da região Marrupa, mas do que isso também ela vai ter, vai ligar aqui alguns postos administrativos. E também depois daqui com tecnologias muito boas, tanto tem aqui a questão do cabo fibrótica, que vai ser uma mais-valia tanto para o uso interno do próprio setor, também mesmo para o uso para as comunicações para outras entidades. A nova linha vai servir também de alternativa para o fornecimento de energia ao distrito de Marrupa, que atualmente depende de uma linha de baixa capacidade que sai de Coamba e que, em casos de problemas, os apagões são inevitáveis por falta de um sistema redundante. O distrito de Xinde, na Zambésia, conta com o primeiro mercado de peixe construído de raiz num investimento de cerca de 17 milhões de meticais. Com o mercado pretende-se impulsionar a comercialização do pescado. Foram necessários dois anos para construir este importante empreendimento para a comunidade da Matilde no distrito de Xinde, na Zambésia. Aqui, para além de expor os seus produtos, os pescadores também podem conservar o pescado através de congeladores aqui instalados em número de quatro, com uma capacidade de 500 kg a escada. Não queremos abater impopótamos, abater crocodilos para colocarmos aqui nos congeladores. Não! Queremos que os pescadores tragam o peixe para a sua conservação e venda. E é olhando esta potencialidade, este potencial que a nossa localidade tem, que o nosso governo decidiu, junto dos seus parceiros, portanto, construir esta grande infraestrutura que estamos a testemunhar a sua entrega. E para tornar possível o funcionamento dos congeladores, foi instalado o sistema de painéis solar. Esta infraestrutura contempla para a venda de pescado a retalho, sala de conservação de pescado e venda de gelo, sistema elevado de abastecimento de água. Os 17 milhões foram muitos e essa infraestrutura feita nós vamos conservar porque não vai só beneficiar a Matilde. Para além da localidade da Matilde, na Vila Sérgio Distrital está a ser construído um outro mercado de peixe num investimento estimado em perto de 20 milhões de meticais. O Ministério dos Transportes e Comunicações vai estabelecer uma parceria com o projeto Media Lab para a produção de programas de sensibilização social. O foco da parceria vai para a promoção da segurança rodoviária e difusão do uso das tecnologias de informação e comunicação nas comunidades. A intenção foi revelada pelo Ministro dos Transportes e Comunicações Carlos Mesquita no final de uma visita que efetuou ao projeto Media Lab em Maputo. Segundo o Ministro, a escolha deste projeto deve ser ao reconhecimento do impacto dos programas desenvolvidos pelo Media Lab nas comunidades. Este organismo tem um papel fundamental na disseminação da informação a vários níveis e também preocupado com o trabalho com as rádios comunitárias no sentido de levar e trazer a informação para os locais mais longínquos e para se fazer a interação entre o campo e a cidade de forma que possamos também fazer valer todas aquelas plataformas de meios de comunicação que a partir do setor de transportes e comunicações o INCM temos estado a providenciar que é trazer a internet o mais longe possível e acessível ao povo moçambicano. Um dos projetos que o Ministro destacou durante a visita é a TV Surdo cujos programas são transmitidos aos domingos aqui na STV considerando um exemplo para a inclusão social dos portadores de deficiência. O Media Lab destacou a visita do Ministro como um gesto que encoraja as iniciativas que a instituição desenvolve. Esta visita para nós foi muito importante porque a partir de agora abriram-se várias oportunidades para a parceria com estas três entidades que são totalmente moçambicanas falo da associação Media Lab da associação TV Surdo e da associação H2N que se dedicam de forma empajada na divulgação de informação para as comunidades. Depois da visita de Mesquita as partes vão agora trabalhar para a elaboração dos termos da nova parceria. 24 estudantes da extensão de Nacalaporto da Universidade Católica de Moçambique concluíram o grau de mestrado e receberam os seus respectivos diplomas. O estudante António António foi premiado com a melhor dissertação do primeiro grupo de mestrados da extensão de Nacala da Universidade Católica de Moçambique. Os outros graduandos concederam a persistência e a dedicação como o segredo para o sucesso. Eu estudei ao nível de sustentabilidade ao nível dos municípios uma base comparativa. Foi basicamente direcionado ao nível prático o que é que os municípios vivem quais são os problemas dos municípios o que é que necessita que os municípios sejam sustentáveis de maneira financeira. Muita determinação foco muito trabalho o segredo do processo é delegação esforço As personalidades presentes apelaram aos graduados a não pouparem esforços pondo a render tudo o que aprenderam. Não poupem esforços ponham a render tudo o que aprenderam trabalhem em todos os campos da vossa vida profissional para promover o desenvolvimento sustentável e uma vida digna aos nossos compatriotas. Nossa maior satisfação será quando na vossa vida profissional e social souberem aplicar os conhecimentos adquiridos durante os anos de aprendizagem quando esses conhecimentos estiveram orientados para soluções de problemas concretos da nossa população. Esta é a primeira graduação da extensão de Inaquela que conta com cursos de licenciatura em direito contabilidade e auditoria gestão de recursos humanos gestão portuária e mestrado em gestão e administração de negócios recursos humanos e gestão e administração educacional. Jornal da noite espreita uma curta pausa voltamos dentro de instantes com o melhor da informação até já Olá a todos eu sou a Eugénia Langa diretora-geral da NOEBA farei parte do Mosef Young Leaders deste ano acontecer nos dias 28 e 29 de novembro quero convidar a todos a estarem presentes para juntos trocarmos ideias e golemos experiências Há mais de 100 anos que Five Roses mistura só as melhores folhas de chá para criar um sabor distintamente suada e refrescante só Five Roses é a chávena perfeita de chá para a sua vida de todos os dias e as ocasiões mais especiais da sua família e para todos os outros momentos porque ninguém faz o melhor chá que você e Five Roses experimente o novo Five Roses Strong African Blend um chá de qualidade a um ótimo preço Oceana valor e qualidade O Museu Young Leaders é uma plataforma de debate de produção de conhecimento de partilha de ideias de jovens para jovens É um foro de discussão para transformar Moçambique e o mundo sem preferir sexo nem raça nem idade nem nada Vamos debater tudo o que diz respeito aos jovens O Museu Young Leaders é uma forma de estar é uma forma de agir Não fiques parado Vem que faça parte de pessoas Assista todas as segundas-feiras aqui na STV Notícias o programa MozGrow dedicado aos casos de sucesso e boas práticas do agronegócio em Moçambique MozGrow Plataforma de Agronegócio Acompanhe todos os momentos marcantes da 2ª edição do Mozefo Young Leaders através do aplicativo Mozefo Faz já o download através da App Store ou Play Store no teu smartphone ou tablet e acede a informação mais atualizada sobre o evento Com o aplicativo podes ter acesso a informação sobre os oradores interagir com os participantes e conhecer os eventos e conhecer os membros da comunidade Mozefo Young Leaders e ficamos a tua espera nos dias 28 e 29 de novembro O futuro somos nós Quer se manter informado sobre Moçambique e o mundo onde quer que esteja? Baixe já o aplicativo O País na Play Store ou App Store do seu telemóvel ou tablet e tenha acesso direto ao nosso site Com este aplicativo você terá a informação em primeira mão através das nossas notificações e pode também ter acesso ao jornal em formato digital assim como acompanhar as nossas transmissões em direto O País A Verdade como Notícia Aí está uma das mais aguardadas provas de natação do país 10ª edição do Torneio Internacional de Natação Golfinhos Sprints Perto de 200 nadadores em ambos sexos e diferentes categorias de Moçambique África do Sul Angola e Suazilândia participam sábado e domingo no evento na Piscina Olímpica do Zimpeto Uma prova acompanhar na STV Notícias Uma transmissão em parceria com Zato No mundo dos homens elas também têm uma opinião A questão da impunidade é muito séria De facto nós estamos a perceber o que está acontecendo Se nós não resolvemos este problema Elas confrontam as ideias Encontrar os autores que bem-jeitem Em todo o mundo é assim Agora temos a lei de sões autárquicas É momento de rompermos Eu não concordo com a Fátima Elas questionam as decisões Estas pessoas quem que as controla? Onde é que elas estão? Viraram empresários? Como é que funciona? Elas propõem saídas Sem filtros na meia as verdades A liberdade de se sentir bem Criar uma nova ordem social A consolidação da paz e a construção do país Opinião no feminino Aqui elas mandam Onde é que elas estão se sentir bem Onde é que elas estão se sentir bem Onde é que elas estão se sentir bem Amém, amém. 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 consistência, que mostra que o clube está firme nos seus propósitos para melhorar a natação, não só dos seus nadadores, mas também contribuir para a melhoria dos tempos dos nadadores da região. A Federação Moçambicana de Natação destacou que a reabertura da piscina olímpica do Zimpeto irá ajudar os atletas nacionais a melhorar o seu desempenho. Para frente, passarmos a reformular o nosso calendário, priorizando as competições nessa piscina, que tem infraestruturas bastante dignas para aquilo que é o nível de competição que já se pratica em Moçambique, não só, tem infraestruturas bastante dignas para ocorrer competições internacionais e nós vamos querer que esta piscina sirva para impulsionar aquilo que é a nossa dinâmica rumo aos Jogos Olímpicos e rumo às marcas para as competições internacionais que nós temos daqui para frente. Por seu turno, Aníbal Manave, presidente do Comitê Olímpico de Moçambique, defendeu que a prova é uma mais-valia para os atletas nacionais que procuram melhorar os seus tempos, de modo a que tenham os mínimos para os Jogos Olímpicos. Mais importante do que os resultados é que os atletas estejam expostos a competições internacionais por forma a que estejam em condições para que no próximo ano, que é o ano que se qualifica o ano das qualificações para os Jogos Olímpicos, os atletas estejam em condições de poder alcançar os seus objetivos. Por se estar no mês de consciencialização e combate ao cancro da mama, denominado Outubro Rosa, foi realizada uma prova dedicada aos esforços do combate a esta doença. E porque o Instituto de Coração juntou-se à causa, está aberto a receber donativos para ajudar nos esforços do combate à doença. Lembre-se que participam desta décima edição do Torreio Internacional Golfinho Sprint, mais de 200 atletas internacionais e estrangeiros. Os clubes nacionais e estrangeiros que participam da prova garantem que irão dar o seu melhor para melhorar as suas marcas e sair com maior número de medalhas. Nesta época toda existe desafio por parte da direção e os próprios técnicos que a direção sempre preparou tanto para que a gente nesse caso fôssemos crescendo cada vez mais. Neste momento exatamente estamos dispostos para poder nesse caso enfrentar todo o adversário ao nível dos nossos atletas estão preparados para a competição para o evento. estou em crer que vamos ficar em primeiro lugar. Muita festa muita competitividade os atletas estão super excitados o momento de provas praticamente já chegou e é uma festa de uma dimensão praticamente única de natação cá em Moçambique vista do nível internacional. É sempre bem-vindo a esta prova nesta altura penso que vamos ver o que é que vai acontecer com os atletas infelizmente o tempo não está a ajudar muito mas vamos tentar ver o que é que vai sair daqui. Em tempo de reestruturação fora verde do Maputo qual é a perspectiva? Estamos a lutar para tentarmos nos levantar estávamos muito de joelhos mas já nos levantamos um bocado pensamos que até o campeonato nacional vamos estar mais altos. A risada que nós temos também com a cidade do Maputo o objetivo para nós é alcançar o maior número de medalhas pese embora não houve uma preparação específica para esta competição mas sempre será para o melhor e para melhores tempos e medalhas também. Como é que classificas o nível competitivo de Angola? Neste momento temos apenas oito atletas oito atletas a participarem nesta competição Clube Náutico nesse momento é o único que está aqui poderíamos ter mais se me disserem Angola nós estamos aí a trabalhar não só o Clube Náutico mas outros clubes e também a Federação e todos os outros estão engajados para melhorar em termos de competição a natação em Angola. Estou feliz por isso. Quais são os seus desafios quais são as suas ambições nesta competição? Nesta competição tentando melhorar aquilo que são os meus tempos tentar baixar para poder atingir alguns mínimos. Foi muito puxada mas estou muito feliz com o meu resultado como segunda competição ainda na época 1.8 já é bom vamos tentar o objetivo de alcançar 1.4 nas próximas competições mas para agora está muito bom. O Pumalanga Swimming Association da África do Sul foi o grande vencedor da primeira jornada do torneio internacional golfinho sprint 55 medalhas das quais 22 de ouro foi o número de galardões conquistados. Os sul-africanos não deixaram seu crédito em mãos alheias e tal como nas anteriores edições impuseram-se logo no arranque da prova. No fim da primeira jornada já tinham conseguido amelhar 22 medalhas de ouro 14 de prata 19 de bronze totalizando 55 medalhas. Na segunda posição ficou o clube tubarões de Maputo que ao todo conquistou 40 medalhas das quais 16 de ouro 15 de prata e 9 de bronze. O clube naval igualmente de Maputo ficou na terceira posição com 6 medalhas de ouro 12 de prata e 8 de bronze totalizando 26 medalhas conquistadas ao fim da primeira jornada. Já o clube golfinhos de Maputo colocou-se na quarta posição a conquistar 3 medalhas de ouro 5 de prata 6 de bronze fazendo 14 medalhas no total. Da quinta posição ficou o clube ferroviário de Maputo que conquistou uma medalha de ouro e duas de prata totalizando 3 medalhas conquistadas. Na última posição colocou-se o clube natação Ilha de Luanda com 3 medalhas sendo uma de ouro e duas de bronze. Lembrando que estes são os resultados da primeira jornada sendo que a prova termina neste domingo. O Costa Sol recebeu e venceu o ferroviário da Baira por 3 a 1 em partida de arranque da 28ª jornada do Campeonato Nacional. A partida marcou o regresso da prova depois de uma paragem de duas semanas para dar lugar aos compromissos dos Mambas. As duas equipas entraram para o Sintético do Costa do Sol igualadas com 35 pontos na tabela classificativa. Ambas procuravam pontos para fugir da zona incômoda onde se encontravam daí antevendo-se um grande jogo. Mas a realidade mostrou o contrário. As duas equipas jogavam cautelosas e sem arriscar. Foi quase assim em toda a primeira parte até que já em tempo de compensação o Costa do Sol abriu o livro. Primeiro por Cibale a aproveitar uma sobra de defesa de Soarito para cabecear para o fundo das malhas. E depois por Mbulo outra vez a aproveitar uma defesa incompleta de Soarito para ampliar o marcador levando as duas equipas ao intervalo com resultado de 2 a 0. O Ferroviário da Beira voltou a mais ousado na segunda parte chegando mais vezes a baliza de Guirrugo mas sem conseguir atingir seus intentos. E foi nessa avalaxa ofensiva que Fabris é derrubado na área mas o árbitro entendeu de outra forma e mostrou o segundo amarelo o jogador locomotivo que deixou a equipa reduzida a 10 unidades. Ao minuto 66 na cobrança de um livre do Ferroviário da Beira Bulo cabeceia para o fundo das malhas de Guirrugo reduzindo a vantagem da sua equipa e relançando a partida. Mas os canarinhos queriam a tranquilidade que chegou 4 minutos depois no remate seco de Chaua sem hipóteses de defesa para Soarito. Soarito que ainda impediu o quarto golo do Costa do Sol por duas ocasiões ao defender para canto remates contrários. Aos 88 minutos o Ferroviário da Beira introduziu a bola nas malhas de Guirrugo mas o árbitro aponta para fora do jogo o que provocou a ira de Rogério Gonçalves que abandonou o banco técnico em protesto. Nos abandonou porque estava exaltado porque realmente era difícil fazer melhor porque sofremos dois golos de erros individuais mas depois como viram pela dualidade de critérios quer nos cartões amarelos quer nas faltas era difícil fazer melhor e ele achou que já não valia que era difícil conseguir algo mais. Efetivamente acho que temos trabalhado muito os jogadores merecem e acho que esta vitória é clara e não deixa dúvidas a ninguém nestes 90 minutos. O jogador de taça lá virá e com certeza que será diferente deste. As duas equipas voltam a cruzar caminho na final da Taça de Moçambique a 10 de novembro próximo. Os danos de dois aparatosos acidentes um ocorrido na África do Sul e outro na Índia para acompanhar no próximo bloco estamos à porta de mais um intervalo mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas. Maputo amanhã irá registrar uma máxima de 24 graus e uma mínima de 16 22 de máxima para Xeixai e 18 de mínima em Emban terá uma máxima de 24 graus e uma mínima de 19. O centro do país Tete 29 de máxima e 21 de mínima 23 de máxima para Ximoio e 15 de mínima Beira terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 20. Climane 28 de máxima e 22 de mínima Mas a norte Lixiga 19 de máxima e 13 de mínima 31 graus de máxima para Pemba e 23 de mínima Nampula 28 de máxima e 20 de mínima Até já! A magia das palavras regressa à sua televisão com o Entre Letras Mais um Entre Letras caros telespectadores sejam bem-vindos Não deixe de acompanhar a reposição de uma série de entrevistas com grandes autores da literatura moçambicana E o que se passa é comum de uma decifração É importante nós nos cultivarmos mas ao mesmo tempo é através do texto literário que se ensina a língua o instrumento fundamental A grandeza de alguém só se vê depois de morrer e dá um valor a si mesmo A leitura dos livros dele era sempre prazerosa Todos os domingos às 12 horas aqui na STV Notícias Olá Eu sou o Gui Rugo Jogador de Cocha de Sol Assista-me-se embora no Zé Aqui na STV Notícias Os temas do dia-a-dia servidos pela manhã Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Opinião Pública Análise dos fatos na voz de quem nos vê Muito bem Permita-me atender o nosso primeiro classificador Alô Sim, sim Sim Elôs para Mourinho O que é que tem a partilhar connos? A polícia saia a rua para destruir o canal Vamos onde está a polícia para interagir com o comandante geral Mas não podemos tapar o sol pela penente Opinião Pública Onde a opinião conta O arquipélago de Bazaruto constitui uma parte insular de Moçambique composto por cinco ilhas Bazaruto, Benguerua, Magarugue Santa Carolina e Bangue Com uma área total de 1.430 km² Está situado ao norte da província de Ingamban ocupando parte dos distritos de Vilancu e Assoro A nível de infraestruturas turísticas nos últimos anos viu crescer o número de hotéis e lotes ao longo da costa Possui uma biodiversidade faunística invejável construída por dogongos golfinhos baleias tartarugas marinhas tubarão-baleia A transparência das suas águas a qualidade e beleza dos seus recifes no coral e cinco espécies de tartarugas marinhas proporcionam um ambiente adequado para o mergulho e safário oceânico Possui a maior e provavelmente a mais viável população de dogongos da região ocidental do Oceano Índico Recursos Pesqueiros Possui cerca de 80% das espécies de fauna etiológica representativa da região do Oceano Índico Singi Musi dogor lago Ungasi weti kumakolo Wagudua nakulidiwa Sumbi Singi Musi dogor lago Ungasi weti kumakolo Wagudua nakulidiwa Inabindra Kamboye, na ilanra kuhane Inayatumapalane, inasimana kutepo Inabindra Kamboye, na ilanra kuhane Inayatumapalane, inasimana kutepo Inabindra Kamboye, na ilanra kuhane 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 A CIDADE NO BRASIL 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 De acordo com a empresa que gera o tráfego rodoviário na África do Sul, só no ano passado, morreram mais de 14 mil pessoas em acidentes nas estradas do país. Já na Índia, pelo menos 58 pessoas morreram e cerca de 40 ficaram feridas ao serem trucidadas por um comboio no norte do país. As vítimas estavam a assistir a um festival religioso. Era para ser mais uma noite de festival religioso na Índia, mas este transformou-se num autêntico desastre. Naquela noite de sexta-feira, pelo menos 58 pessoas morreram e cerca de 40 ficaram feridas ao serem atropeladas por um comboio, segundo o balanço das autoridades indianas. Segundo o administrador da região onde ocorreu o acidente, as vítimas estavam a ver o fogo de artifício durante o festival, tendo-se amontoado em cima da linha férrea quando foram colhidas pelo comboio em grande velocidade. As pessoas não se aperceberam da chegada do comboio, que continuou com a marcha depois do acidente. Já o líder da região de Panjabi recorreu às redes sociais para anunciar uma compensação de 500 mil rupias, cerca de 6 mil euros, para as famílias das vítimas mortais e que os cuidados médicos dos feridos vão ser gratuitos. Em novembro de 2016, num dos piores acidentes da última década, 146 pessoas moreram quando um comboio descambou no norte da Índia. E em 2010, outras 145 moreram num acidente semelhante no leste do país. A Arábia Saudita reconheceu ontem que o jornalista Jamal Khashoggi foi morto no seu consulado em Istambul, na Turquia. Duas semanas depois do último registro com vida do jornalista saudita, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita informou esta sexta-feira que o homicídio terá acontecido após uma discussão que resultou num confronto físico fatal para Jamal Khashoggi. No comunicado, as autoridades sauditas informam ainda que 18 pessoas foram detidas e que as investigações prosseguem. O presidente dos Estados Unidos já reagiu ao comunicado da Arábia Saudita, enaltecendo o passo dado pelas autoridades de Riyadh e sublinhando a detenção dos suspeitos implicados na morte do jornalista. A Arábia Saudita tem sido um grande aliado. O que se passou é inaceitável, mas eu preferiria que não usássemos, em resposta, o cancelamento de um trabalho avaliado em 110 mil milhões de dólares e que implica 600 mil postos de trabalho. Sublinhou Donald Trump. Citado pelo jornal português Observador, o secretário-geral das Nações Unidas disse estar profundamente preocupado com a confirmação da morte de Jamal Khashoggi no consulado saudita em Istambul e apelou que os autores sejam responsabilizados. Jamal Khashoggi foi visto pela última vez no dia 2 de outubro, entrando no consulado em Istambul, onde deveria ir levantar alguns documentos que lhe permitiriam regressar à Arábia Saudita. O candidato do Partido Trabalhista acusa Jair Bolsonaro de pedir patrocínio a algumas empresas para divulgar falsas informações sobre o partido através da internet e exige, por isso, que seja afastado da corrida eleitoral no Brasil. Por sua vez, o candidato da extrema direita desvaloriza as acusações que pesam sobre si. Há uma semana da realização da segunda volta das eleições presidenciais, a troca de acusações entre os dois principais candidatos está a que ser a campanha eleitoral. Nesta sexta-feira, o candidato do Partido Trabalhista acusou Jair Bolsonaro de difundir falsas notícias sobre o seu partido. Para Fernando Haddad, não há dúvidas que o seu adversário é responsável pela alegada onda de fake news contra o Partido Trabalhista. E a retaliação não vai tardar. O montante de recursos envolvidos e o número de empresários envolvidos nesse complô é muito expressivo. Existem notícias de jornal que dão conta de 156 empresas contratadas com esse fim. A Filipe São Paulo apurou um único contrato de 12 milhões de reais. Você já imaginou a soma de todos os contratos despejados ilegalmente na campanha do deputado Bolsonaro? É muito grave o que aconteceu. É muito grave. Todo mundo sabia que na última semana do primeiro turno aconteceu alguma coisa de muito estranha. Há respostas e acusações ao candidato da extrema-direita não tardou. Jair Bolsonaro negou que tenha pedido patrocínio de empresários para distribuir mensagens no WhatsApp e disse que não tem controle do que fazem os seus apoiantes. O Tribunal Superior Eleitoral do Brasil já citou uma ação proposta do Partido dos Trabalhadores contra a candidatura de Jair Bolsonaro para investigar um suposto esquema ilícito de distribuição em massa de mensagens no WhatsApp. O candidato do Partido Social Liberal lidera as eleições de voto das eleições presidenciais brasileiras com 59% contra os 41% do seu adversário Fernando Haddad. De volta à pátria e com notícias de 7 de março, Júlio Silva encontra-se a rodar mais um filme intitulado O Pequeno Escritor. A longa-metragem pretende ser um tributo à literatura moçambicana. O que pode explicar a origem das coisas é a natureza. Este é um excerto do filme O Pequeno Escritor de Júlio Silva, rodado em Maputo e Gaza. Nesta produção, o cineasta retrata a paixão que uma criança tem pela leitura, daí ter decidido lançar um livro-filme simultaneamente. Este livro tem sete contos e terá o oitavo conto, que é um DVD. Um DVD que eu quis fazer em especial para todos os amantes de literatura. O título do livro de Silva a ser lançado com o filme é A Palhota dos Meus Contos, que retrata... Tudo aquilo que eu observava nas palhotas onde eu dormia por todo este Moçambique. O que eu bebia dos contos, das populações. Mais do que entreter com o seu novo filme, Júlio Silva pretende educar e incentivar a leitura de obras moçambicanas. Este filme, que será apresentado muito, muito brevemente, no fundo é uma aula sobre a literatura moçambicana e sobre a poesia. O Pequeno Escritores é produzido pela Mozbit. E está tudo visto no jornal. Gratos pela atenção dispensada. Votos de um bom fim de semana. Boa noite.